O troço do IP4 que liga a Maranta-Vila Real já foi reaberto ao trânsito. Trata-se de uma extinção de 40 km e neste traçado fica apenas por concluir a interseção com a autostrada do Marão na zona de Parada de Cunhos em Vila Real. Para mim é muito bom, é muito vantajoso, porque neste mês ando com trailer quase todos os dias na rua e fazer essa viagem num curto espaço de tempo é vantajoso para nós. Além do tempo que ganham com a reabertura deste troço, os condutores consideram ter agora mais segurança. É muito mais seguro, porque a última vez que fizemos foi há oito dias, quando viemos para cima e andámos ali um bocado tipo gincana. Fomos para a estrada antiga, viemos para a estrada nova, depois já nem sabíamos, acho que estava muito perigoso. No entanto, esta situação não evita a circulação do trânsito dentro da cidade de Vila Real. Como podem ver, isto é pesado, os ligeiros, é um trânsito infernal, principalmente para quem trabalha, é muito mau. No que diz respeito à nova autostrada transmontana, os condutores apreciam o novo acesso, mas criticam o pagamento de portagens. A alternativa que têm é fraca, não é? Por murça, aquelas curvas de murça e tal, que eu conheço muito bem, é péssimo, não é? Já não dá, para o trânsito atual não dá certo. Por ser portajadas é que é assim. Qualquer dia só volta a pagar para respirar, sinceramente, neste país. O IP4 está a ser transformado em autostrada entre Vila Real e Bragança e a sofrer obras de requalificação entre Amarante e Vila Real. A autostrada transmontana está a aproveitar 80% do traçado atual do IP4 e prevê-se que esteja totalmente concluída até setembro de 2012.